Licença só um pouquinho. Tem uma aluna, né? Bom, aula 1, legislação federal, LDB. Vamos lá. Curso preparatório para o concurso público professor da prefeitura de Guarulhos. Deixa eu confirmar aqui. Tá ok? Tá gravando. Ok, gente. Tá tudo ok, tudo certinho. Vamos lá. Bom, lei número 9.394, barra 9.6. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, LDB. Ok? Então, assim. Professora, como que eu estudo legislação? Não se preocupem com o número de artigos. Ah, isso fala no artigo 1, artigo 2? Não. Se preocupem com o contexto em geral. Por quê? No próprio enunciado da questão do concurso, já vai estar sobre o número da lei. Tá? Então, não se preocupem. Lá vai estar perguntando se a pergunta é sobre LDB, Constituição, ECA, etc. E tal. Então, normalmente a gente começa pela LDB. Por que não pela Constituição? Pessoal, desliguem os áudios, por favor. Vamos lá. Continuando, gente. Então, assim. A Constituição é a lei máxima que rege o país. Porém, a LDB, ela é que fala especificamente tudo sobre a educação. Então, normalmente, nos concursos públicos, eles perguntam mais de LDB do que da própria Constituição. Tá? Porque a LDB foi retirada justamente da Constituição. Ok? Então, vamos lá. Título 1, da educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos. O que seriam processos formativos? Processos de formação. Ou seja, o aluno entra no infantil, passa pelo fundamental e chega até o ensino médio. Então, espera-se que, durante toda essa vida escolar do aluno, ele tenha adquirido todos esses processos formativos. E quando se fala processos formativos, não envolve apenas a nossa disciplina. Né? Português, matemática, história, geografia, ciências, não. Pra você formar o cidadão, é muito mais do que isso. Você vai trabalhar ética, cidadania, pluralidade cultural, vários outros temas que vão fazer com que ele tenha essa formação que a lei determina. Tá? Então, aqui no artigo 1, está dizendo o quê? Que a educação, o aluno não vai aprender só na escola. Não é só na escola que ele vai adquirir essa formação, que ele vai adquirir essa educação. E sim, em vários ambientes. Veja, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem onde, gente? Na vida familiar, então, no ambiente familiar, na convivência humana, né? Que é convivência com outra pessoa, né? Essa interação com o outro. No trabalho, nas instituições de ensino, ou seja, na escola, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então, o artigo 1 já vem dizendo o quê? É obrigação, está na lei, que todo educando tem esses processos formativos. E é só na escola que ele vai adquirir? Não, em vários ambientes. Isso precisa ficar bem claro pra vocês. Professor, esse artigo 1 cai? Cai de que forma? Eles pegam esse artigo 1 como enunciado de uma questão e não como resposta. Então, normalmente nos concursos, principalmente o VUNESP, eles utilizam esse artigo 1 como o enunciado da questão e não como a resposta pra achar a alternativa correta. Tudo bem? Então, precisa só ficar claro que ele vai receber a educação não só da escola, e sim em vários outros ambientes. E que a formação não é só as disciplinas comuns, da base comum, e sim tudo, tá? Vamos lá. Título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Isso é importante. Professora, cai o artigo 2? O artigo 2 cai como pergunta e resposta, tá? Vamos lá. A educação, dever da família e do Estado, tá? Então, veja, já coloquei bem grandão. Por que dever da família e do Estado? Tem ordem certa? Não tem ordem certa, gente. A educação, ela vai... é um dever do poder... Quando fala Estado, Estado significa poder público, governo, tá? Esse Estado aí não tem nada a ver com escola estadual. Estado, poder público, governo, tá? Então, é responsabilidade... a educação é responsabilidade. Tanto da família quanto do governo, ok? Na LDB vai aparecer primeiro família e depois Estado, tá? E tem outras leis que vão aparecer o inverso. É dever do Estado e depois da família. Independente da ordem, é dever de ambos, ok? Tá? Esse início, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. Esse início do artigo 2º aparece como enunciado da questão, não como resposta, como pergunta, ok? Lá no enunciado que eles colocam todo aquele texto enorme para depois achar a alternativa correta. Agora, o que cai como resposta, tá? É o que está de vermelho. Estes três itens são iguais na LDB, na Constituição, no ECA e em várias outras leis. Até na lei orgânica também cai, de Guarulhos, tá? São os objetivos, as finalidades da educação. Quais as finalidades da educação, professora? São três. Pleno desenvolvimento do educando. O que significa esse pleno desenvolvimento do educando? Significa um desenvolvimento integral, global. Em que o aluno entra na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e chega no ensino médio. Então, espera-se, conforme a lei, que ele tenha o pleno desenvolvimento. Que ele tenha essa formação. Afinal de contas, ele vai ficar um tempão na escola, né? Então, espera-se que ele saia do ensino médio com esse pleno desenvolvimento, tá? Que vai incluir justamente, não só as disciplinas, mas outras coisas também. Depois, o segundo item. O preparo para o exercício da cidadania. Então, nós vamos preparar os alunos, além dele ter esse pleno desenvolvimento, que aí o lei espera, nós estamos preparando o aluno para um ser um cidadão, um bom cidadão, né? Então, é o exercício da cidadania, ok? Que vai estar dentro das disciplinas. Essa questão de trabalhar a questão da cidadania vai estar, por exemplo, na parte diversificada do currículo. E você trabalha muito mais do que isso, né? Respeitar o outro, não jogar papel no chão, não maltratar, enfim, né? Ser um bom cidadão. E o último item, a qualificação para o trabalho, tá? Que espera-se que no ensino médio, quando o aluno chega no ensino médio, espera-se que o professor trabalhe com ele essa qualificação para o trabalho, tá? Que ele trabalhe essa qualificação para o trabalho. De que forma? Que ele aprenda a fazer um currículo, fazer uma autobiografia, como se portar numa entrevista de emprego. Isso são, assim, dicas ajudando os alunos, né? Nessa caminhada, tá? Então, gente, esses três itens que estão de vermelho caem na prova do concurso como resposta. Então, eles vão perguntar qual é a finalidade da educação. Lógico que eles colocam contexto para depois, né, vir a pergunta. Mas, resumidamente, qual é a finalidade da educação? Ou quais as finalidades, né? Quais os objetivos da educação? Vocês vão ter que encontrar a alternativa correta. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. São estes três. Não mudam, tá bom? São sempre estes três, ok? E caem na prova, tá? Depois vocês vão fazer simulados, vocês vão ver. Vamos lá, continuando. Artigo terceiro. O que vem a ser o artigo terceiro? Vejam que tem treze princípios da educação, tá? Professor, o artigo terceiro cai? Cai, cai muito. Fiquem atentos. Cai. Quantos, professora? Aí depende da prova, né? Normalmente, a VUNESP escolhe três ou quatro princípios para perguntar na prova. Só que, como a gente não sabe quais, a VUNESP vai perguntar, nós temos que estudar os treze. Vejam, na Constituição Federal, são sete princípios. Aí, como a LDB é específica para a educação, ela pegou o que já tinha na Constituição e acrescentou outros. E ficaram treze princípios. Então, cai, tá, gente? Vamos lá, vamos ver. Não importa a ordem do princípio, tá, gente? Ai, tem que ser um, um, não. Não importa a ordem. Vocês têm que se prender ao contexto, o que a lei determina. Quais são os princípios abordados na LDB. Então, vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O que vem a ser este princípio, gente? Condições para o acesso. O que seria o acesso? O acesso é a matrícula na escola. Você está dando o acesso ao aluno. Você está dando a matrícula ao aluno. E a permanência? Permanência está relacionada à frequência na escola. Porque a escola tem por obrigação acompanhar, né, o professor na sala de aula e a escola como um todo, acompanhar a frequência do aluno na escola e informar os pais sobre essa frequência, tá? Então, a escola tem por obrigação, né, uma das funções, fazer com que de tudo com que o aluno permanência até terminar a educação básica dele na escola. Então, acesso e permanência. Igualdade para todos. Quando falo igualdade de condições para acesso e permanência, significa para todos. Infantil, fundamental, médio, que são etapas da educação básica. Assim como dar também essas condições de acesso e permanência, se for aluno da EJA, se for um aluno da Educação Especial, que são as modalidades de ensino, tá bom? Depois, dois, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, tá? Isso se repete. Então, assim, todos nós, todos nós cidadãos, professores, alunos, enfim, todos nós temos essa liberdade de aprender e ensinar, tá? Os professores ensinam, mas também aprendem, assim como os alunos, eles aprendem, mas também podem ensinar, ok? Então, todos nós temos essa liberdade. Não importa se é um ensino presencial, se é um ensino à distância, se você que está pesquisando, enfim, nós temos essa liberdade. Assim como temos a liberdade de pesquisar o que a gente quiser, temos a liberdade de divulgar toda a nossa cultura ou a cultura de outro, todo o pensamento, o pensamento do outro, escolher a arte, né? Arte como um todo, tá, gente? A gente também pode escolher o tipo de arte que a gente gosta, né? Música, dança, teatro, enfim, e todo o saber, né? Então, ah, eu tenho um conhecimento, eu posso compartilhar meu conhecimento com vocês e assim por diante, tudo bem? Depois, no terceiro, pluralidade de ideias. Todos nós não temos ideias iguais, certo? Já pensou se todo mundo pensasse igual? Né? Não teria a menor graça. Então, justamente, cada um tem uma ideia porque o ser humano, ele tem que debater as ideias. Nós temos que ser críticos, né? Não aceitar tudo e dizer amém pra tudo. Nós temos que ser críticos aqui, tá? Então, nós temos, a lei diz assim, nós temos o direito ao pluralismo de ideias, você não é obrigado a concordar com o seu colega sobre tal assunto, porém, você tem que respeitar. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor que um colega de trabalho de vocês queira fazer um projeto e você não concorde com aquele projeto. Você pode simplesmente dizer, olha, eu não concordo com o seu projeto, mas eu respeito sua ideia, né? E assim por diante, é um exemplo. Concepções pedagógicas, a mesma, quase a mesma situação. Também nós temos como professores de escolher nossas concepções, certo? Por exemplo, o aluno também, vamos supor nessa pandemia, o aluno, ele pode entrar na internet, nós, nós mesmos, podemos entrar na internet, procurar no Google, procurar no YouTube, a nossa concepção. Ah, eu prefiro uma aula presencial, vou fazer uma pós-graduação. Ah, eu prefiro uma aula presencial, eu prefiro uma aula à distância, eu prefiro uma forma construtiva, eu prefiro o jeito tradicional, não importa, gente. Nós temos tanto o pluralismo de ideias, como nós temos também o direito das concepções pedagógicas. Como professores, a mesma coisa, de ensinar conforme a nossa concepção, desde que a gente atinja o objetivo que é o nosso aluno, ok? Depois no 4, respeito, ó, prestem atenção nesse, que foi pegadinha da VUNESP em concurso passado, tá? Respeito à liberdade, então nós todos, alunos, professores, de uma forma geral, todos nós temos o respeito à liberdade, tá? Liberdade de tudo, gente. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade, tá? De uma forma geral. E apreço à tolerância. Quem trabalha com a educação, quem é professor, quem faz parte da escola, diretor, coordenador, vice, aluno, pai de aluno, enfim, quem está envolvido com a educação, tem que ser, ou deve ser, tolerante, tá? Principalmente nós, professores. Se a gente não tiver tolerância, a gente não consegue ficar na educação. Nós sabemos, né? A dificuldade tem os altos e baixos na educação. E daí, no concurso da VUNESP passado, caiu assim, ó. Era pra escolher a alternativa em que apresentava os princípios da educação. Aí tava lá. Respeito à liberdade, começou certo. E sem apreço à tolerância. Sem. O sem já mudou a situação aí. Sem significa que não é pra ser tolerante. E a lei tá pedindo que seja tolerante, né? Então, colocaram o sem, muita gente olhou rápido e não prestou atenção e caiu na pegadinha. Então, é. E apreço à tolerância. Temos que ser tolerantes, ok? Cinco. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O que isso significa? Existem as instituições públicas. Quais são as públicas? Federais, estaduais, municipais. Não tem ordem certa. Só existem na lei três tipos de instituições que sejam públicas. São as federais, estaduais e municipais. Nós estamos prestando, por exemplo, um concurso público nas municipais. Instituição municipal. Ok? Qual é a diferença? Das instituições públicas para uma instituição privada. As instituições públicas são aquelas que recebem verba do governo para sua manutenção, para que elas funcionem. Então, há uma verba do governo. Da onde vem essa principal verba? Existem várias verbas. Mas a verba que a LDB determina em primeiro momento é a verba onde o governo faz a arrecadação dos impostos. Todos os impostos que nós pagamos o governo pega esses impostos e tem que fazer um repasse para a educação. Assim como faz o repasse para a saúde, para o esporte, lá dessas coisas, tem que fazer para a educação. E como que fica esse repasse? Se for uma instituição pública federal que a gente fala União, é 18% do mínimo. Fiquem tranquilos que eu estou adiantando algumas coisas, mas lá na frente vai estar um artigo específico só para isso. Daí a gente vai relembrar. Lá vai estar marcado. Então, 18% no mínimo é enviado para as instituições que são públicas federais. 25% no mínimo, sempre a palavra mínimo, 25% no mínimo é enviado, é repassado para as instituições públicas estaduais, Distrito Federal e as municipais, que é o nosso caso também de Guarulhos, 25%. Tá? Então, nas respostas vão aparecer assim, ó, a pergunta, né, o repasse que é, que vem das verbas arrecadadas de impostos, qual a porcentagem repassada para as instituições públicas. Então, vai ter lá, União, 18% no mínimo, na resposta. Estados, Distrito Federal, Municípios, é 25% no mínimo. Tudo bem? Essas são as públicas que é obrigatório o governo fazer o repasse. Bom, além das públicas, nós temos as instituições privadas, tá? Quais seriam essas instituições privadas? Nós temos quatro tipos, então, as públicas são três, né, três, federais, estaduais e municipais. E as privadas? As privadas são as particulares, as filantrópicas, as confeccionais e as comunitárias, tá? As particulares são aqueles colégios particulares que se autofinanciam. Não precisam da verba do governo para se manter porque eles já têm mensalidade dos alunos, ok? Agora, nós temos as filantrópicas, por exemplo, Casas André Luiz, a PAI, né, são filantrópicas. Nós temos as confeccionais que confessam uma religião, por exemplo, são as instituições, por exemplo, escolas de padre, de freira, são chamadas confeccionais. Nós temos as comunitárias, as comunitárias, por exemplo, nas comunidades, né, eu posso abrir uma comunitária, tal. Essas instituições que são privadas, tirando as particulares, que são esses colégios que recebem mensalidade, as outras, elas podem receber uma doação do governo. Não é a mesma porcentagem das públicas, mas o governo pode, sim, fazer um repasse como forma de doação, não como obrigação de verba obrigatória, iguais às públicas. Então, o governo não é obrigado a passar a mesma porcentagem, mas pode repassar, não é obrigatório, mas se ele quiser passar como forma de doação para ajudar essas instituições, ele pode. Não é obrigado, mas ele pode. Agora, o repasse fica fixo se for uma parceria feita, por exemplo, uma parceria que é feita, vou pegar um exemplo aqui de Guarulhos. Prefeitura com parceria com a PAI, que é uma filantrópica, vai? Aí, fazendo a parceria, porque vai atender alunos da prefeitura, aí é feito um repasse, é feito um acordo, uma parceria. Aí, eles combinam o repasse conforme o número de alunos que é atendido na instituição. Tá bom? mas precisa ficar claro o seguinte, instituições públicas, nós só temos três, estaduais, federais, municipais, que recebem verba do governo, 18% no mínimo, que são as federais, que é a União, 25% no mínimo, estados, instituições, federal e município. E as instituições privadas, que são quatro, particulares, particulares, confeccionais, filantrópicas e comunitárias. Aí, tirando as particulares, as outras podem receber como doação do governo, ok? Seis, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, é obrigado oferecer o ensino público, né? Nós temos as escolas particulares, mas é obrigatório oferecer o ensino público. Quem opta por uma particular, paga lá a particular, ok? Sete, valorização do profissional da educação escolar, tá? Então, na lei, é obrigado valorizar os profissionais da educação, não só professores, todos envolvidos com a educação. De que forma a LDB pede para os profissionais serem valorizados? concurso público é uma forma de valorização, plano de carreira é uma forma de valorização, né? Plano de carreira que vem com aumento do salário com a evolução, formação continuada dos profissionais da educação é uma forma de valorização, ok? Sete, ou, desculpa, oito, gestão democrática do ensino público, tá? Então, o que pede, o que a lei pede? Que tenha nas escolas uma gestão democrática, que parte do gestor, parte do diretor. Então, precisa de um gestor democrático, né? Um diretor democrático, que os professores sejam democráticos, que seja uma escola democrática, enfim. Dois grandes exemplos de uma gestão democrática na escola são um exemplo, o PPP, que é o projeto político-pedagógico, é um exemplo de uma gestão democrática. Por quê, professora? porque o PPP, ele é feito no coletivo, né? Ele é feito no coletivo. E o conselho escolar é outro exemplo que também é o coletivo. Então, o que é uma gestão democrática? É aquela gestão que não decide nada sozinho. É a gestão que conta com sua equipe escolar para dar uma opinião, para ser tomada uma decisão. Então, por exemplo, chega uma verba lá que precisa ser decidida se vai comprar o ventilador ou se vai pintar a escola. Um exemplo, tá, gente? A diretora reúne o conselho, reúne a equipe para tomar essa decisão. Então, ela não decide nada sozinha. Isso é uma gestão democrática onde a equipe resolve no coletivo todos estão envolvidos com todas as situações. Ok? Depois a gente vai falar mais sobre a gestão, sobre o PPP, sobre o conselho escolar, né? Mas são dois grandes exemplos. Lembrando que o PPP, Projeto Político Pedagógico, é um documento obrigatório feito por cada escola. Cada escola tem que ser o PPP, que é a identidade da escola. Tudo tem no PPP. Nome, quanto tempo existe aquela escola, em que bairro está localizado, quantas salas de aula, quantos períodos funcionam, se tem um projeto à escola, se desenvolve algum projeto, quantos professores, quantos alunos, quantos alunos da educação especial que é atendido ali, enfim, quantas salas de aula, se tem quadras, quantos refeitórios, biblioteca, tudo tem que estar no PPP. E o conselho escolar, que também é um exemplo de direção democrática, pais correspondem à equipe do conselho. pais de alunos, alunos, professores, funcionários da escola, a diretora que é a presidente inata do conselho, enfim. Então, tanto o PPP como o conselho escolar são exemplos de uma gestão democrática. O concurso inteiro vai falar sobre gestão democrática. Vamos lá. Nove, garantia do padrão de qualidade. Então, a LDB espera que todas as escolas tenham um mínimo um ensino de qualidade. Dez, valorização da experiência extraescolar. O nome já diz, gente, extraescolar significa fora da escola. Então, assim, temos que valorizar o que os alunos aprendem dentro da escola, assim como temos que valorizar o que os alunos aprendem fora da escola. Seria como outras pessoas chamam de conhecimentos prévios, como bagagem que o aluno traz com ele. Enfim, valorizar essa experiência. Onze, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Que tem a ver um pouquinho, vai lembrar um pouquinho das finalidades da educação. Então, o que que pede aí no onze? Para fazer uma integração, um vínculo, né? A educação escolar tem que estar vinculada com o trabalho com as práticas sociais, né? Então, dentro da escola, além de oferecer a educação, também tem que ser pensado em preparar o aluno para o trabalho, se for, normalmente é no ensino médio, no fundamental dois, às vezes começa no fundamental dois, por quê? Por conta da idade, muitos alunos com 14 anos, jovem aprendiz, né? Então, está no ensino médio, então, também entra aí. E práticas sociais, né? Trabalhar a questão da ética, da cidadania com os alunos. Doze, consideração com a diversidade étnico-racial. Gente, presta bem atenção que caíram nessa pegadinha do concurso passado também, tá? Na LDB, está apenas, aí nessa parte dos princípios, está a diversidade étnico-racial. Nós sabemos que nós temos que trabalhar todos os tipos de diversidade, mas dentro dos princípios, dos 13 princípios da educação, só é citado a diversidade étnico-racial. Por que que muitos professores caíram nessa pegadinha? Porque foram achar a alternativa correta e só estava escrito assim, consideração com a diversidade, ponto. Se tiver só consideração com a diversidade, está incorreto, tá? Tem que estar completo. Então, quando a gente estuda a lei, autores veem aquele contexto do que os autores falam. Agora, a lei, gente, tem que estar igual o que está na lei. Não pode tirar e colocar palavras, tem que estar igual o que está na lei, tá bom? E, finalmente, na 13, última, o último princípio aí da educação, que é o artigo 3, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, todos têm o direito à educação, assim como continuar ao longo da vida. Então, por exemplo, o aluno, é obrigado o aluno a frequentar educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, que são as etapas básicas da educação, né? Básico. Porém, o aluno pode continuar, né? Se ele quiser também, mas a escola tem que prepará-lo para. Então, vamos supor, ele quer fazer uma faculdade, ele quer prestar o vestibular, ele quer continuar estudando, é um direito que ele tem de continuar estudando. A escola vai preparar até o nível médio, né? E, para ele seguir, para seguir os estudos se ele, desculpa, se ele quiser. Ok? Continuando. Vamos lá. Ok, gente? Depois, uma dica, tá, pessoal? Uma dica. Quando vocês forem rever a aula para continuar estudando, tá? Vão grifando o que eu entendi, o que eu não entendi e vão tirando as dúvidas, gente. A dúvida, enquanto está estudando, pode ser tirada a qualquer momento. No dia da prova não tem mais tempo. Então, toda vez, vocês assistem a aula ao vivo, depois vocês peguem a gravação da aula, assistam de novo e uma dica também é vocês olharem os slides da aula, porque aqui é a gravação, né? Ah, não quer assistir a gravação? Não tem problema. Olhem os slides, olhem a apostila, grifem, tirem dúvidas, tá? Vamos lá. Artigo 4º também cai bastante no concurso daqui, eles tiram várias perguntas para o concurso. Vamos lá. Artigo 4º O dever do Estado, o Estado, quando a gente fala, é governo, poder público, tá? Qual é o dever do Estado com a educação escolar pública? Qual é a garantia? O Estado tem o dever, gente, da educação básica. Então, assim, é a obrigação garantir uma educação básica, tá? Não uma faculdade. Lógico que eles oferecem faculdade pública, né? Mas, assim, tem que garantir a educação básica. O que entra como educação básica, básica, o infantil, fundamental e médio. Isso é uma educação básica, tá? Isso é uma educação básica. Por quê? O ensino superior é uma etapa de educação, não deixa de ser, de fazer parte da educação. Só que não é uma educação básica, né? É além do básico, tudo bem? Então, o Estado tem que garantir uma educação básica, obrigatória e gratuita, a partir, né, dos quatro anos, gente. Peraí, professora, não entendi. Mas a educação infantil não começa zero ano? Sim, a educação infantil começa aos zero anos, tá? Zero. Mas, não é obrigatório, tá? Aí, nós estamos falando de obrigação. A obrigação da educação básica, ou seja, o pai tem que matricular o filho, né, os pais tem que matricular o filho obrigatoriamente a partir dos quatro anos. Por quê? Do zero aos três anos, lá, é creche, não é obrigatório. se torna obrigatório a partir dos quatro anos. A lei determina a partir dos quatro. O aluno com quatro anos, ele vai estar na pré-escola, que é a educação infantil. Vai até os dezessete, que é o ensino médio. Então, ele vai passar pelo infantil, pelo fundamental, pelo médio. Ok? Então, vamos lá. Vejam aí nas setinhas que eu coloquei. Se na prova do concurso perguntar quais as etapas da educação ou quais as etapas da educação escolar, a alternativa correta é infantil, fundamental, médio e superior. Se na pergunta do concurso tiver as etapas da educação básica, a palavra básica que faz toda a diferença é a palavra-chave, ok? Aí, vocês têm que encontrar a alternativa correta. Infantil, fundamental e médio. só não entra o nível superior, hein? É pegadinha, tá? Então, etapas da educação, infantil, fundamental, médio e superior. Etapas da educação, só que básica, infantil, fundamental e médio. Só para nessas três aí. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Vejam. Isso daí também cai no concurso, tá? Fiquem atentos. tudo bem? A educação básica, acabei de dizer que é dividido em infantil, fundamental e médio, tá? A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, é o infantil. O infantil está dividido em duas partes, creche e pré-escola. Tanto a creche quanto a pré-escola, ambas fazem parte da educação infantil. A creche, que são alunos de zero a três anos, né? Ou seja, até completar quatro, né? Zero a três anos e os quebradinhos, né? Fazem parte da creche. Não é obrigatória. Agora, presta bem atenção. Não é obrigatória matrícula. É obrigatório o governo oferecer. Certo? Só a matrícula que fica opcional. Matriculo o meu filho se eu quiser. Se eu quiser que ele frequente a creche, ele frequenta. Se eu quiser que ele não frequente, ele não frequente. Ok? Mas o governo tem que oferecer a creche para aqueles que quiserem. Tudo bem? Agora, na pré-escola que é a obrigação, todos os alunos a partir dos quatro anos de idade devem estar matriculados na educação infantil, ou seja, na pré-escola. Quatro e cinco anos. Então, a educação infantil está dividida assim. Creche 03, pré-escola, quatro e cinco anos. E a pergunta que cai na prova é qual é a idade obrigatória da matrícula na educação infantil? Quatro anos. O aluno vai estar na pré-escola no infantil. Ok? Outra pergunta. Qual a idade obrigatória da matrícula no ensino fundamental? fundamental? Seis anos. Então, tudo vai depender da pergunta. Se eles estão perguntando infantil, é quatro. Se eles estiverem perguntando fundamental, é seis. O ensino fundamental, ele vai dos seis aos quatorze anos. Ou seja, do primeiro ao nono ano. É o período mais extenso que tem de etapa, é o ensino fundamental. Tá? Então, o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, que dura nove anos. Vai do primeiro ao nono ano. Dos seis aos quatorze anos. E a idade obrigatória é seis. E a última, terceira e última etapa da educação básica, que é o ensino médio, que vai dos quinze aos dezessete. Ou seja, primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Tudo bem, gente? Então, a educação infantil ela tem duração de cinco anos. O ensino fundamental tem duração de nove. E o ensino médio tem duração de três. Tudo bem? Vai cair perguntas nesse sentido? Sim. Os concursos anteriores caíram da VUNESP a respeito dessa parte do artigo quarto, né? Da LDB. As etapas da educação e o que corresponde aqui. Aí. Tudo bem? Essa, gente? Oi? Posso perguntar? Professora, eu aprendi alguns cursos que eu estava estudando, eles colocam uns meses, né? Então, no caso, essas datas aqui, tipo, quatro anos e eles colocam que são um pouco de meses, né? Isso aí eles colocam para confundir a gente e como que isso se coloca aí? Ah, vamos lá. Bom, colocam sim, gente. Vamos supor, ó, quando eu falo creche, zero a três, é o básico, porém, é zero a três anos, vinte e nove, é três, peraí, é três anos, onze meses e vinte e nove dias, ou seja, até completar. Então, enquanto não completou, é creche, tá? E vai ter aí um detalhe importante que eu ia falar depois, mas já que veio a pergunta, né? Tudo eles podem colocar incompletos. Então, é três, é, vamos supor, para fazer a matrícula, isso é uma pergunta de concurso, para fazer, por exemplo, a matrícula no ensino fundamental, é com seis anos, porém, se o aluno completou seis anos, até trinta e um de março, ele vai para o fundamental. Se ele não completou seis anos, até trinta e um de março, ele permanece no infantil, ele não vai para o fundamental. A mesma coisa acontece no infantil. Se ele completar até trinta e um de março, quatro anos, ele vai para a pré-escola no infantil. Se ele não completar até trinta e um de março, quatro anos, ele permanece na creche do infantil. Deu para entender? Então, sim, essa parte aí, gente, a gente vai ver nos simulados, tá? Essa pergunta que a colega fez, que achei importante também, eu entendi, a gente vai fazer no simulado. O que eu peço para vocês? Todas as perguntas, a gente não vai parar aqui, porque senão não dá tempo da aula, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever no chat, não tem como eu ver agora o chat, tá? Porque eu estou dando aula, não tem como olhar o chat. vocês vão digitar a pergunta de vocês no chat, eu vou copiar as perguntas no chat e amanhã, continuação da aula, eu vou responder as questões que vocês colocaram no chat, que foi a dúvida de vocês. Tudo bem? Mas ninguém vai ficar sem resposta. Vocês escrevem no chat, eu vou copiar e colar e amanhã, na hora da aula, antes de começar o novo conteúdo, a gente já tira essas dúvidas. Tudo bem? Mas vão colocando aí para vocês não esquecerem as dúvidas, ok? Continuando, vamos lá. Ó, vejam, detalhe, só existem três etapas da educação básica, gente, só existem essas três, infantil, fundamental e médio. O restante, que eles colocam como pegadinhas, falando que é etapa, mas não é, o restante são modalidades de ensino. Então, ó, etapa só tem essas três. A educação especial, a educação de jovens e adultos, a educação indígena, a educação quilombola, educação de campo, conhecida como rural também, educação profissionalizante, educação à distância, enfim, qualquer outra educação, ela é modalidade de ensino, não é etapa da educação básica, nem nível da educação básica. É tudo modalidade de ensino que nós vamos ver agora, tá? Então, a etapa só tem essas. Vamos lá. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com educação especial. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, gente. Aí eu coloco pra gravar de novo a nova parte, tá bom? Pra não confundir, pra não dar o tempo. Só me... Vamos colocar aqui, ó, já deu o tempo. Obrigado.